Estamos de volta para falar das ações ajuizadas por diversas entidades que contestam a emenda que estabeleceu o regime especial de pagamento de precatórios. Quatro ações diretas de inconstitucionalidade contestam dispositivos da Emenda Constitucional 62 de 2009, conhecida como a Emenda dos Precatórios, que estabeleceu um regime especial de pagamento de precatórios aos estados, municípios e ao Distrito Federal. A emenda permite, por exemplo, que um débito do poder público decorrente de decisão judicial seja quitado em até 15 anos. As entidades que ajuizaram a ação no STF alegam que as mudanças violam o devido processo legislativo e os limites inscritos em cláusulas pétreas da Constituição Federal. Cabe aos ministros do Supremo saber se a Emenda Constitucional 62 de 2009, ao instituir regime especial de pagamento de precatórios pelos estados, distrito federal e municípios, ofende a Constituição Federal. A PGR emitiu parecer pela procedência do pedido. E para comentar esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Gisele, boa tarde. Obrigada mais uma vez pela participação. Quais foram as mudanças com a Emenda Constitucional 62 de 2009? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. A Emenda Constitucional 62 de 2009, ela ao todo, assim, tratou de mais de 70 dispositivos. Dentre as possibilidades que foram criadas por essa Emenda Constitucional, está a possibilidade de que estados, municípios e até mesmo o Distrito Federal possam estabelecer um regime especial de pagamento das dívidas judiciais do poder público, aquelas, ou seja, que foram transitadas em julgado, que foram determinações da Justiça e que não há mais possibilidade de recurso, por um prazo de até 15 anos. Ou, se preferirem, fazerem uma reserva de um percentual fixo sobre a receita mensal, corrente, líquida e depositar esse valor em contas específicas, nos chamadas contas especiais. Abriu também a possibilidade do chamado leilão reverso. O que é esse leilão reverso? O leilão reverso é quando os credores, eles oferecem desconto e essas pessoas que oferecerem maior desconto à administração pública receberiam os créditos em primeiro lugar. O que foi decidido na última sessão do julgamento que tratou dessas ações? A última sessão, o então relator, o ministro Ayres Brito, ele votou pelo parcial provimento dessas ações de inconstitucionalidade, o que significa dizer que ele entende que alguns dispositivos da Emenda Constitucional realmente são inconstitucionais. Argumentou, inclusive, que como essa Emenda Constitucional foi votada no mesmo dia, o Senado, a primeira sessão e a segunda sessão, o primeiro turno e o segundo turno foram no mesmo dia, teria havido aí uma ofensa ao devido processo legislativo e pontuou outras inconstitucionalidades que ele também entendia e, por isso, votou pelo parcial provimento da ação. Qual seria a suposta afronta à Constituição neste caso? Bom, uma delas é que, em relação a esses leilões reversos, por exemplo, isso afrontaria a ética e a moralidade administrativa prevista na Constituição Federal. Outro aspecto que também está sendo questionado é no que diz respeito às correções. A Emenda Constitucional estabeleceu que essas correções, dessas dívidas públicas, passariam a ser feitas por meio da caderneta de poupança. Então, entende-se que essas correções seriam indevidas e inconstitucionais, até porque eles respeitariam as decisões judiciais que teriam estabelecido um valor de correção diferenciado, um índice de correção diferenciado. Doutora Gisele, pedir para você acompanhar aqui com a gente uma outra informação é a de que os ministros devem julgar um recurso que solicita a revisão da aposentadoria. O trabalhador pede que o valor do benefício seja recalculado. No recurso extraordinário de nº 630501, o aposentado afirma que a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região afronta a Constituição Federal e a súmula nº 359 do STF. O recorrente sustenta ainda que o acórdão do TRF implicou na violação ao direito adquirido ao negar o recálculo do benefício da aposentadoria requerida, levando em consideração a legislação em vigor na data em que o trabalhador reuniu os requisitos para se aposentar por ser mais vantajosa do que a vigente na época da concessão. Cabe aos ministros do Supremo decidir se o assegurado do INSS tem direito ao benefício mais vantajoso, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido desde quando preenchidos os requisitos mínimos para aposentadoria. Doutora, aí nesse caso é um caso típico de desaposentação. Aí nesse caso, o que está em discussão, sendo discutido? Na verdade, Fred, desaposentação e revisão de aposentadoria são institutos semelhantes, mas tem uma diferença. O que acontece? Na desaposentação, o aposentado, ele já efetivamente se aposentou e ele volta a trabalhar. E aí, ao voltar a trabalhar, ele pede que seja recalculado o benefício da aposentadoria, levando-se em consideração aquelas contribuições que foram efetivadas após a aposentação. Isso é um instituto. Na revisão da aposentadoria, é um pouquinho diferente. Embora também temos o recálculo da aposentadoria, esse recálculo, ele é solicitado com base em um erro de cálculo da aposentadoria. Ou seja, aquela aposentadoria, ela foi concedida, mas houve um erro, um erro material, um erro em relação ao próprio tempo de contribuição. E aí, em relação a esse erro, ele pede uma revisão da aposentadoria. Então, são situações diferentes. E essa questão teve repercussão geral, né? E aí, o que consiste uma discussão desse recurso? Bom, é verdade, teve repercussão geral e isso que os ministros decidirem acabará valendo para todos os demais casos semelhantes. Neste caso em especial, o que está sendo questionado? O aposentado, ele discute o alcance do direito adquirido dele à aposentadoria. Ou seja, para aposentar, é preciso preencher alguns requisitos. Ele preencheu esses requisitos, numa determinada época, mas continuou trabalhando, só pediu a aposentadoria em tempo posterior. E aí, ele argumenta que quando a aposentadoria dele foi deferida, foi deferida com base naquelas regras vigentes no momento em que ele requereu. E ele argumenta que aquelas regras existentes na data em que ele preencheu, em que ele reuniu todos os requisitos, elas seriam mais benéficas e por isso ele pede a revisão da aposentadoria. O que foi o fator preponderante, assim, que definiu a revisão dessa aposentadoria? Na verdade, o tribunal, o TRF da quarta região, ele não deferiu a revisão da aposentadoria. O que aconteceu? Eles entenderam que o ato administrativo, quando ele foi praticado, ele não teve nenhum tipo de vício. Então, não haveria necessidade nenhuma de revisão por parte da administração pública daquele ato. Ou seja, o aposentado, ele escolheu, o servidor na época, em atividade, ele escolheu qual o melhor momento para aposentários e não havia nenhuma interferência do Estado sobre esse momento. Então, assim, como não há vício, não haveria ilegalidade, o TRF indeferiu a revisão da aposentadoria e, por essa razão, o aposentado veio até o Supremo Tribunal Federal, por meio de um recurso extraordinário, questionando aí se essa decisão foi ou não constitucional.